Eu queria até aproveitar esse ponto que vocês estão puxando para entender, do ponto de vista de vocês, o que vale a pena documentar. Porque se a gente parar e pensar, vale a pena documentar, por exemplo, um sistema inteiro que eu vou desenvolver nos próximos dois anos? Possivelmente não, é algo muito grande. Mas tem coisas ali que vale muito a pena a gente documentar. Então, eu queria entender aqui do ponto de vista do Renan, do Cássio, o que a gente pode entender ali, que, enfim, no primeiro momento, é mais importante a gente documentar. Eu acho que a gente pode começar respondendo isso como depende. Pode parecer brincadeira, mas é que isso depende um pouco de quem é o seu público, para quem você está documentando, o que você está querendo expressar com aquilo. Então, se você está fazendo um documento, às vezes, para apresentar uma ideia para stakeholders, o tipo de documentação vai ser uma. E aquilo que vai ter no conteúdo daquela documentação também vai ser uma. Porque você está querendo vender uma ideia, você está querendo trazer coisas, você está querendo falar de uma necessidade, às vezes, do cliente, e mostrar a ideia que você tem para resolver um determinado problema. E você pode ter também documentações que se tornam um pouco mais técnicas. O Renan citou até um pouco da DR, a gente pode falar um pouquinho da questão de design docs também, que está muito nesse sentido, onde você começa a arquiteturar o sistema. não arquiteturar a nível de código, a gente está arquiteturando aí um nível um pouco mais alto, a gente olhando para o system design, a visão do software numa questão de sistema, o contexto que ele está inserido, e tudo aquilo que a gente vai ter que integrar à nossa volta para poder entender. Então, isso depende um pouco. Eu achei bem legal que, conversando com o Bruno Moyle, da ZUP, ele trouxe para mim uma questão sobre a informalidade da documentação e o que ele tenta trazer no design doc, quando ele começa a escrever. Isso é interessante porque, em alguns casos, em empresas maiores, você tem uma questão de volumetria, que é algo bastante crítico, importante, e que tem que ser documentado. Você tem também uma questão de quais são os sistemas que você se integra. Em outros casos, quando você tem empresas menores, o que você vai ter que documentar, na verdade, vai ser uma parte um pouco menor. Às vezes, você tem um software monolítico, um único software menor, mas que aquele software tem algumas regras de negócio. Que também seriam bons de trazer e serem discutidas. Um outro detalhe, sistemas maiores. A gente pode querer documentar um algoritmo que está sendo utilizado para resolver um determinado problema. A gente pode querer já traçar métricas e alertas que tem que ter ali. A gente pode traçar questões de segurança. Então, depende um pouco do porte do sistema que a gente está querendo olhar, do público que a gente quer olhar, o público que a gente quer atingir. Às vezes, aquele público é um pouco mais desenvolvedor. Então, a gente vai descer, a gente vai fazer um design um pouco mais baixo nível. Ou a gente vai tentar conversar com stakeholders. Isso volta naquele ponto onde o Renan falou de utilizar a documentação como um ponto de comunicação. Então, depende muito de para quem você está escrevendo. E tentar também, nessa documentação, fazer uma narrativa. Eu vejo que, muitas vezes, a gente está escrevendo uma documentação, aí a gente se pergunta, nossa, mas o que eu coloco aqui? A gente coloca as prós, contras e etc., mas não consegue trazer uma linha de pensamento. E aí, eu sempre gosto da ideia de pensar como se fosse uma narrativa, de pensar aquilo como se fosse um texto, de começo, meio e fim. Onde a gente vai tentar colocar as ideias daquilo que é importante para a gente. E, como eu falei, trazer experiências prévias. Coisas que a gente acha que é importante naquele momento. Mas nunca tentar documentar um software como um todo, da maneira como a gente vai resolver. A gente tem o espaço do problema e o espaço da solução ali de código. Então, às vezes, como eu falei, esse texto pode mudar, de acordo com o público, e a gente pode não querer ficar, a gente pode não ter todas as respostas ainda. E até essa coisa de colocar perguntas em aberto, ou deixar ideias para que a gente discuta depois, tudo isso pode ser encaminhado e colocado na documentação. É, o grande ponto é a vida real, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Porque, querendo ou não, por mais que a gente queira não enfrentá-la, né? Existe outra atividade. Nós mudamos de empresa. E um outro ponto clássico é, imagine que eu trabalho com cinco pessoas no projeto. Essas cinco pessoas detêm o conhecimento. E, eventualmente, essas cinco pessoas saem do projeto. O que tem de acontecer? O erro que foi cometido no começo repetir novamente. Porque eu não possuo histórico, nem a restabilidade do projeto. Então, a documentação, eu gosto muito de pensar em níveis, né? Então, a arquitetura, pô, faz sentido documentar. Então, como já falaram, o Arquiteto Decision Records, o C4 Modo para ter uma visão do Toto, como os componentes se encaixam, como eles funcionam. Isso é muito legal, é muito prático, até para integrar com o negócio, né? A gente foca muito aqui em falar para a Staff Plus Engineer, né? E a gente sempre brinca, né? Cara, o principal, né? Dos rankings, né? Tem o Staff, o principal de Singlish. O principal, ele já começa a impactar. Aliás, o Staff já impacta, o principal impacta ainda mais o produto como um todo. Então, ele precisa olhar a arquitetura de uma forma legal e garantir a escalabilidade do produto. Então, como eu garanto esse tipo de coisa? Como eu garanto que todo mundo sabe a informação? Como eu compartilho o conhecimento? Porque escalar uma instância na Amazon com uma aplicação Java é difícil, é. Mas ainda é mais fácil do que eu multiplicar engenheiros ou engenheiros sendo da minha empresa, né? Então, assim, eu consigo levantar muito mais rápido uma instância da Amazon que evoluir um engenheiro. Ou que evoluir um engenheiro. E a documentação auxilia a botar todo mundo na mesma página. Então, quando o mundo real acontecer, né? Pessoas entrarem, pessoas saírem, tendem a não repetir o mesmo erro mais de uma vez. Por exemplo, dentre outros benefícios, né? Se você parar pra pensar, eu trabalho muito em especificação em open source. Nós consideramos testes como documentação. Porque se eu trabalho com BDD ou TDD ou qualquer, até um teste convencional, é natural que você coloque a nomenclatura condizente com o que o teste faz. Então, deve retornar erro se o crédito foi suficiente. E essas condições funcionam, sim, como documentação do seu software, né? Então, é bem legal e bem denso. E outro ponto, né? Que eu sempre escuto, ah, a documentação... O código não precisa de documentação. Pensa bem. Os projetos mais complexos do mundo de computação, eles possuem documentação. A JVM, documentação. O Java, documentação. O Go, o Kubernetes. Se os maiores projetos do mundo, os maiores engenheiros talentosos do mundo usam documentação, nós mortais tendemos a usar também, né? Concordo. E eu acho que é bem uma questão de objetivo, né? Muitas vezes as pessoas olham para a documentação e pensam só naquela questão de escrever aquilo que já existe, né? Documentar o as is, né? E aí falam, não, mas a gente usa, sei lá, infrastructure as code. Então, não preciso documentar isso daí. A pessoa consegue ler o código, consegue fazer isso aqui. Ok, talvez você tenha acesso, consiga ler. Mas, por exemplo, o seu time de segurança, ele tem o mesmo acesso a esse infrastructure as code do que você tem? Outra coisa. Aquilo que está lá no infrastructure as code ou que está no próprio código fonte, ele está dizendo o que existe. Mas ele diz por que essa decisão foi tomada assim, né? Normalmente não tem como dizer. Você vai precisar escrever isso em algum lugar. Então, aí eu acho que é o ponto que o Otávio estava falando, de que se você não sabe por que aquela decisão foi tomada, a sua chance de repetir o mesmo erro que levou aquilo a acontecer é maior, né? Eu lembro quando a Jai, era uma coisa nova, né? E as pessoas ficavam falando sobre as práticas, como, por exemplo, a daily, stand-up e tal. Eu lembro de discussões falando ah, mas meu time é pequeno, tem duas pessoas, né? A gente conversa o tempo todo. A gente precisa de uma daily? Nesse caso, não. Porque a ideia ali era para garantir que todo mundo sabe o que está acontecendo, que está tendo a comunicação ali, né? Mas, à medida que o seu time vai crescendo, você vai precisar. Você não vai ficar conversando com todas as pessoas que estão acontecendo. Então, na mesma questão, tem essa parte da documentação. Nem todo mundo vai usar as mesmas ferramentas, mas é importante que você entenda o porquê as ferramentas são utilizadas e garantir que essas informações, que esses objetivos, eles estão sendo atingidos dentro do lugar onde você trabalha, né? O que é isso? Obrigado.